Durante os três dias, os participantes vão se aprofundar na proposta do tema da campanha, conhecer o texto base e refletir sobre os processos de avanço no cenário da educação à luz da fé cristã. E o nosso olhar voltado para a educação hoje não pode se esquecer desse cenário pandêmico em que nós estamos vivendo. O que a pandemia revelou da nossa cultura no que diz respeito à educação? Tanto a evasão escolar, o desafio dos professores, o ensino remoto, quais são os impactos na nossa educação? Tudo isso nós vamos refletir e apresentar como o texto base aborda todos esses elementos. A formação tem como público-alvo os jovens responsáveis em dinamizar a campanha nas dioceses e comunidades. E também os interessados pela temática da educação e campanha. Lembrando que o evento é online e não é necessário realizar inscrição para participar. O evento poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do YouTube, da CNBB, das edições CNBB e da Conferência dos Religiosos do Brasil. Os interessados em receber o certificado de participação devem mandar um e-mail para campanhas.cnbb.org.br A campanha da Fraternidade de 2022 tem como tema Fraternidade e Educação. A apresentação foi realizada aos bispos durante a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Esta não é a primeira vez que a educação é destaque nas campanhas. Eis o convite que os bispos do Brasil nos fazem. Pensar a educação integral no horizonte do Pacto Educativo Global do Papa Francisco é a terceira vez que a CNBB apresenta o tema da educação em uma campanha da fraternidade. A primeira vez em 82, 98 e agora em 2022. O arcebispo de Montes Claros, Dom João Justino, destacou a importância da escolha do tema e afirmou que a perspectiva é trabalhar a educação para o humanismo solidário. Já estávamos vivendo o período da pandemia e chamava-se a atenção de todos que não deveríamos fazer uma abordagem estritamente voltada para as instituições de ensino, mas pensar a educação na sua relação mais ampla com a sociedade. Pensando todos aqueles que são atores da educação, a começar pela família, sem dúvida as instituições de ensino, as outras entidades da nossa sociedade e a própria sociedade como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.